Salve! E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de troca! E bom, dessa vez eu diria que é um novo troca, não um novo troca, não sei se eu vou continuar trazendo Mas só pra gente lembrar da nostalgia, igual a gente fez com pouca sorte E bom, eu chamei o frango pra isso aí, porque hoje frango, o troca vai ser bem diferente, cara Antigamente a gente se feitava no Minecraft normal, no Java, a gente pode até fazer isso no próximo troca Se o pessoal gostar desse aqui Se eles deixarem, tipo, sei lá, quantos gostei você acha? Hum, sei lá, uns 30 mil Mas vamos deixar mais fácil, Pedro, uns 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil Uns 10 mil, só porque eu quero ver isso Se eles deixarem os 10 mil gostei, a gente refaz esse troca aqui Porém, no Minecraft Java, que é originalmente da onde vem essa série aqui, certo? Que é a minha casa, né? É, não É porque eu tive uma ideia muito legal pra gravar nesse Minecraft aqui, cara O que você teve de ideia? Muito da hora, vamos lá, você vai ver, a gente tá no Naruto Jedi, certo? O Madon de Naruto Certo E eu criei Lucky Blocks de Naruto Sério? Aham, então, bom, cada um com sua cor Normalmente sua cor era o quê? Era azul ou era vermelho? Eu não me lembro A minha era pra ser vermelha, mano Mas pode ser Ah, é verdade, a sua era vermelha, então vai, vou de azul É que eu não me lembro qual era as cores Faz muito tempo que a gente não joga troca, cara Isso aqui é uma nostalgia do caramba Bom, frango 30 Lucky Blocks 20 Quem Cai Box E, bom, você sabe como que funciona o troca, né? Pra quem não sabe, eu vou explicar pra eles Pra quem é novo aqui Eu vou explicar pra quem é novo aqui Basicamente, a gente vai abrir essas Lucky Blocks aqui Essas 30 Lucky e essas 20 Lucky E vamos trocar os itens Tudo que eu peguei vai pro frango Tudo que ele pegou vem pra mim Literalmente Cara, tomara que você tenha sorte, então Eu nunca tenho sorte, frango Essa é a maior coisa É por isso que eu... É verdade, você nunca tinha sorte Eu nunca tenho sorte, cara Eu nunca tenho sorte no Lucky Blocks Hoje vamos fazer um combinado Pera aí, toma a Shooker Box aí que você vai precisar Tenho certeza que você vai pegar muito item bom Coloca nela, tá? Caraca, o cara já tem a certeza que eu vou pegar coisa boa Pois é, cara Pois é, eu tenho a certeza Bom, então no 3 tá valendo? Bora 1, 2, 3 e... Valendo, já até coloquei minha Shooker aqui Eu vou começar pelas Lucky Blocks que eu mais tenho azar Nossa, ô, você quer... Esse daqui é Lucky Blocks normal, né? Você quer que eu pegue todos os itens? Ou você quer que eu pegue, tipo, os mais úteis? Mais úteis, né? É, porque eu peguei bloco Eu também peguei bloco Você quer bloco? Ah, depende se for bloco de armadura Pra fazer armadura, eu quero É bloco pra fazer madeira Ah Ah, é meio foda Eu não quero não Aí você quer, né? Não, não, eu não quero não Tá de boa Vai usar Lucky Pot, essas coisas assim? Agora, antes ou não? Várias, se você conseguir pegar uma Ah, que pena que você não pegou, né? Não, óbvio que eu não peguei Cara, eu já vou começar a colocar a primeira remessa de itens seu aqui, tá? Sério? Nossa Só coisa, mano, só coisa boa, velho Só peguei item bom Nossa Só peguei item bom, mano Tive muita sorte no Nick Blocks Não tem noção, já abri 15 já Eu já abri 15 também E eu peguei uma espada pra você Legal, mano Espada de pedra Ah, bacana Também tô pegando Do jeito que você gosta Também tô pegando muita coisa boa pra você, mano Do jeito que você gosta também Muito item bom, velho Imagino, velho Tô bem imaginando as coisas que você tá pegando Muito item bom Tem um item aqui que parece muito com você Lembra muito você Ah, eu acho que eu vou precisar de mais uma chuca Vou colocar mais umas três chucas Acho que você também vai precisar Cara, esse bagulho de chucar aí facilita muito mais a vida, viu, velho Cara, eu coloquei o negócio de lado, velho Ah, nem ligo muito pra quem vai colocar O importante é colocar os itens E a gente depois abrir a chuca E ver o que tem dentro de cada uma Eu quero ver o que você vai conseguir pra mim E o que eu vou conseguir pra você, né, amigo Pode ver a minha chuca? Ué, mas a chuca vai ser minha Mas daí você consegue pegar o que tá dentro dela? Ué, sim, ué Do que valeria a chuca se não conseguisse fazer isso? Eu pensei que era tipo um baú do fim, tá ligado? Nossa, eu peguei algo muito bom pra você Ah, Inê, eu peguei mais Lucky Block Eu tenho que abrir também? Óbvio Caraca, eu peguei algo muito Mano, eu peguei algo muito bom pra você, sério E sem meme Eu peguei algo muito bom pra você Tomara que eu saiba usar, né, velho Cara, eu peguei algo Não tem que Não precisa de saber usar, velho Então eu ganhei Você quer apostar aí, mano, alguma coisa? Tipo o quê? Tem como trocar nick, essas coisas? Não? Ah Tem Troca fácil Troca fácil por aqui Nossa Agora chegou as Lucky Block Que eu sei que eu vou ter sorte Nossa Ixi Nossa senhora Meu Deus Caraca Cara, existe a sorte suprema E a sorte Até agora eu só tô com a sorte Eu não tô com a suprema Ainda bem Caraca, se eu pegar a sorte suprema Eu vou ficar louco, mano Ah, eu tô bem de boa aqui ainda Tá tranquilo Ih Rapaz, eu tô pegando Ah, velho Eu não peguei isso pra você, mano Caraca Eu peguei o Renegar Supremo pra você, velho Dane-se o Renegar Supremo, velho Isso é uma bosta Sério? Sim O que você pegou pro pai? Caraca, mano Eu peguei muita coisa boa pra você, velho Nossa, pra verdade Eu peguei especificamente uma coisa muito boa Bom Fala a melhor coisa que eu tenho que usar aí, mano Não, nunca Fala Nunca Se você quiser descobrir, tu tenta aí, velho Renegando orado Tu vê a Shooker e vê qual modo você vai usar, mano Sua Shooker tem muito modo, velho Muito, muito, muito modo Ah, eu terminei de abrir já, velho O meu falta só as Luck Blocks aqui do Naruto Mas falta só 5 Foi bem rápido pra caramba pra andar real Nunca dá pra perder o costume É, a gente sempre abre as Luck Blocks na velocidade da Luiz, né? Eu sempre sou o primeiro a terminar as Luck Aham, sei Mas sempre foi assim Nunca, cara Terminei Fui primeiro, viu? Foi sim Tá bem longe seu primeiro Cara, eu quero ver o que foi de item que você pegou pra mim, mano Porque, cara, eu tô rezando pra ter algo muito bom, mano Nossa, modo Rigudo Que isso, velho Você se impressionou com um pouco Putz, isso é um mau sinal É, porque na real eu nem sei qual que é o mais forte dele É, bom Aí, foi Abre tudo Pode vir aqui, cola aí Beleza Eu vou levar sua Shooker lá com seus itens, tá? Ah, dá pra... Que? O que foi? Dá pra levar a Shooker? Dá, ué Você leva a Shooker com os itens Vou colocar lá dentro Como que eu quebro ela? Com uma picareta Vou colocar lá dentro do... Dentro do bagulho aqui Mano, você tem quatro Shookers Que pena que eu não tenho picareta Cara, quantas Shookers? Quantas Shookers eu tenho aí? Nossa, veio vários minérios aqui Você tem uma boa O resto é tudo porcaria, velho Desculpa, mano Não foi dessa vez Eu tenho uma picareta aqui que é sua Relaxa, vou te dar Chega aqui, então Nossa, tá com a armadura Ah, tem comida aqui, ó Tá com armadura Vai lá, me dá também a comida A comida é minha Tu posso comer uma, não? Vai logo, me dá Tô com fome Eu também tô Toma aqui a picareta Você come o restante Já quebrou a Shooker, já? Não, ela aqui, ó Vai, quebra as Shookers aí Ah, tem quatro também Quebra a Shooker aí Cadê a picareta? Cadê? Tá na sua mão, cara Você é cega? Não tá na minha mão, não Vou botar aqui, então A picareta tá na sua mão, mano A gente trocou a mão da picareta, velho A picareta tá no seu inventário, literalmente Não tá A picareta tá no seu inventário, Frango Não tá Frango, ela tá no seu inventário, Frango Ela tá invisível Frango, se eu te matar, ela vai droprar, Frango Mata, então, porque eu não tô vendo Cara, não é possível, mano Aí, tá na sua mão, calma Rola Tá na minha mão? Calma, rola de novo Isso, ela tá na sua mão agora Quebra com a picareta Sabe como tá escrito? Não Nada Tá escrito Pig Ah, não quebra, ó Dropa essa porcaria aí, vai Tá invisível Cara Aí, esses dois é o seu aí, ó Pega aí Pega tudo aí, vamos lá Vamos ver o que você pegou Eu quero muito ver o que você pegou, mano Porque o que eu peguei é muito bom, mano Sério Eu acho que eu só peguei porcaria Eu peguei uns bagulhos muito absurdos Pega, espero muito que você tenha que pegar o bom, cara Eu peguei uns bagulhos muito... Eu peguei um bagulho muito absurdo Bom, o seu já tá no... Tá no bagulho vermelho aqui, tá? Demorou, demorou Vou deixar no azul ali Tá ali no vermelho já, tudo que é seu Ai, ai Ah, meu Deus, cara Por favor, fala que você teve um pingo de sorte Pelo menos nas merdas das luk da Jedi Tem que ver lá, né? Pegou bastante minério Você pegou ovo pra mim? O que eu quero com ovo? Ué, você é uma galinha Aí você trollou tudo É, você não é uma galinha Aí você trollou demais, velho Filha da mãe Interessante, interessante Você pegou uns bagulhos interessantes aqui já Cara, você pegou umas coisas bem boas, mano Sério? Você só não pegou as... Você só não teve a sorte suprema Mas você teve a mesma sorte que eu Cara, você pegou algo muito bom Que eu não peguei O quê? Você pegou algo muito bom Que eu não peguei, velho Caraca, esse PVP vai render Você quer fazer esse PVP como, amigão? Por etapas? O que você acha? Pode ir... Eu posso pegar uma cenoura sua aqui, amigão? Você divide comigo a cenoura? Toma a cenoura, vai, mano Pega aí, toma Passando mal de fome aqui Tá, mas pega aí Você quer fazer esse PVP por etapas? Cada um escolhe três modos do que pegou? Cara, pode ser Eu vou escolher os piores da face da terra Mas bora Cara, você pegou muita coisa foda, velho Sério, mano Você pegou muita coisa foda Não tem como escolher três modos só, velho Você teve muita sorte, parabéns Caraca, você teve muita sorte É que tem um aqui que é muito bom Só que ele buga A gente teria que tirar o buga Então não adianta Eu não vou usar esse aqui, não Porque ele buga Cara, eu não lembro Nossa, esse aqui é top, eu sei Eu não lembro quais são os efeitos do modo de cor Cara, tem esse e esse Tá um guiu Deixa eu ver Modo recudor Beleza Agora deixa eu ver o famoso Coxinha Coxinha embaçada Não tem nem como, velho Caraca Isso aqui vai ser muito bom Vou ver o PVP Agora deixa eu ver os outros bagulhos que você pegou Você pegou o Ashoker Boa, hein, moleque Parabéns Parabéns Você tem muito mais sorte do que eu E olha que você falava só dos modos mais bosta Você vinha falando de Renegã Supremo Cara, você pegou o modo caguia Cara, eu não sei qual modo eu vou usar agora Que da hora Você pegou o modo caguia, mano Que massa Caraca, que massa Você pegou outro modo Pô, da próxima vez eu que vou escolher os seus modos Você vai escolher o meu Ué, por quê? É, troca Eu que escolho Como assim? Vai estar tudo trocado É eu que vou escolher o seu modo É, mas no troca a gente escolher também Como se equipar Mas esse troca é o troca do troca Ah, você tá tirando, né moleque Que você pegou os bagulhos tudo em bloco, né mano Você não pegou nada Literalmente nada normal, velho Você pegou tudo em bloco, cara Que miserável, mano Você gosta, né? Eu odeio, velho Caraca, que moleque infeliz, mano Você gosta de gostar Caraca, cara Que moleque infeliz Deixa eu ver se tem um bagulho aqui Não, tá Mas eu tenho Caraca, cara Que moleque infeliz, mano O cara pegou literalmente tudo Em minério Tudo, 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 tudo Nenhum é minério já feito, velho Eu sei que era minério já feito As merdas que você pegou, velho Cara, eu vou ter que me preparar Já tá pronto já? Ah, eu acho que sim, velho Só vamos É, não tem muito o que fazer, né? Fala aí Eu vou com esse daqui Será que eu estei? Não, eu só tava com ele na mão É Ele é bom? Não sei Talvez Não vai falar Não, a gente é inimigo, né? Renegar vermelho supremo É ruim, você falou Não sei Bom, eu não sei do que eu vou Suzano buga? Suzano buga Eu evitei pegar Porque esse Suzano aí Ele deixa você imortal E esse Otsutsuki god perfeito? Cara, eu não sei, velho Eu não vou te falar o que é pra você usar Ai, ai Então vou ter que ir com ele, né? Eu não vou te falar o que é pra você usar, mano Sério, eu não vou te falar Não esquece que vão ser três rodadas, viu? E toda vez que você perder uma rodada O modo que você tá Você não vai poder utilizar de novo Demorou, demorou Eu me viro aqui Você se vira fechado, então Tá, tô pronto Vai, sem mais enrolação ainda Você tá enrolando demais, já Cara, eu tô fazendo minhas coisas, né? Você me deu tudo de minério ferrado Ué Eu tenho Mas pra que você tá minerando aí? Você tá fazendo armadura? Óbvio E tem? Como? Tem Fazer? Sim Me diz aí Por que eu não faria armadura? A única vantagem A maior vantagem que eu posso ter é uma armadura Cara, ladrão, velho Ladrão aonde, cara? É justo Esse totem da imortalidade Eu posso usar? Pode Eu não sei muito bem usar esse daqui Porque o Minecraft Quando eu jogava não tinha isso Ah, tá É bem fácil, aliás Só usar na mão eu fico É, bom E aí, tá pronto? Detalhe, são três rounds, tá, frango? Não esquece, cara São três rounds É pra ser diferente do que o troca normal aqui O troca normal era um round só É que são três rounds É três rounds Não, você tá com uns negócios de ferro aí, mano Óbvio, eu não sou otário Eu fiz armadura Então bora, vai, otário Vamos fazer assim Sem a espada da Adam, você quer? Sim, sem a espada da Adam Eu só tô com a espada normal, velho Beleza De nederita aqui, ó Tá, tranquilo Sem a espada da Adam, então Posso usar a poção aqui? Pode, é vontade Você não me deu uma espada, velho Que moleque infeliz, mano Mano, olha os modos que eu te dei Você tá chorando? Cara, você me deu uns modos muito bons Mas você não me deu uma espada, moleque Uma espada, mano Faz parte, né? Caraca, faz uma parte do que, mano? Caraca, uma espadinha Eu precisava pelo menos de uma espada Mas tá safe, tranquilo Você me deu umas coisas muito boas Bom, não esquece São três rounds, tá? Se você perder algum modo no primeiro round Você não pode usar no segundo, viu? Tá, demorou Preparado? Estou sabendo Você falou isso Então vai, vamos lá Um, dois, três Lá vem de pipoca, filho Valendo Vamos lá, os dois tá igual Ah, sério? Óbvio Então vai matar a quem? Ai, não Só muda que eu tenho armadura, né, amigão? É verdade, tem essa Ai Eita, quebrei sua armadura Meu Deus Quebrei sua armadura, velho Ah! Quê? Boa! Que, 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 que O Tutsuki gosta, amigão Não tem como Mano, foi muito rápido Bom, frango Olha, pensa positivo Você arrancou metade da minha vida Nossa Ó, a minha espada é boa, hein? A sua espada é uma espada de... Nedele em 3 Pilhagem Com pilhagem em 3 Ela seria ótima pra farmar Eu sou especialista Pegar a espada com pilhagem Eu não sei qual vai ser o seu segundo modo Mas se eu fosse você Você tem que arrancar metade das barras da minha vida Sem que eu te ataque, velho Demorou Porque eu já tô na vantagem aqui Se eu te atacar disso aqui Você não ganha de mim, não, velho Esse aqui é o segundo modo mais forte dado Mas você vai usar ele de novo Ué, eu não perdi? Olha, que pilantra Ué, eu mantei o teu tempo Por quê? Você acaba trocando de modo também? Ah, gostaria muito, né? Ah, vai Só por causa do seu choro Vai, frangão Eu troco de modo sim Então vambora Então toma aí esse aqui, ó Valeu, frangão Pela sua sorte, viu? Não sei o quê Eu te dei dois desse? Um, dois, três E valendo Tá roubando, velho Não peguei dois desse Pegou sim, um é o God Karma Outro é o God Perfeito Então toma Ah, você tá tentando, sério? Nossa, o pai é muito bom no PVP Bom até você pode estar indo Mas... Ai, o Totem foi O Totem tá sendo usado Pois é Ixi, rapaz Bom, agora é meu último modo, frangão E o seu último modo O Totem quebrou E aí eu fiquei sem a... É, você tem que... O modo? Você tem que equipar o modo, né? Ah, Fê Ninguém me avisou isso antes Ah, meu Deus Não tava no contrato Certinho o Totem, cara Vai lá, usa o teu último modo aí Vamos ver O último modo é o... Ai, ai Como sempre Todo troca Que isso, velho Todo troca O frangão perde Ai, ai Perdedor Preparado, amigão Preparado que eu já... Preparado que eu já tô... Oxe, vai trocar de modo por quê? Acho que esse não é muito bom, não Tô usando, vamos Venho com o modo pra cima E não venho Depois chorou Vamos lá? Vai 1, 2, 3 E... Valendo, vambora Rapaz, eu não consigo nem... Como que eu te acerto nisso, velho? É difícil, hein? Como que eu te acerto também? Opa Acertei! Toma! Toma! Combo, combo Se você ganhar essa aqui Você fica com... Você fica com... Fica um 2 a 1 Mas, tipo... Você fica com esse modo... Você fica com esse modo restante aí, viu? Esse modo restante aí Você pode tentar ganhar só com ele Ah, como que eu vou ganhar com esse modo do... Sei lá, cara É o modo whisky, é o do Jigain O Jigain é o principal vilão Opa Não dá Lógico que dá, pô Você tem rejeito Aí, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida Ah, meu Deus Ih, meu Deus Eu não pote, ô, meu Deus Que dó Que dó Irmão, é atacar Não é usar pote, velho É estratégia, filho Eu tô com pouca vida Aham Oxe, tá atacando pote em mim, velho Essa é de dano Depois dá um tempo pra você orar e pedir a Deus uma salvação Vai lá Ai, pegou em mim Que burro Caraca, cara Que burro, mano Meu Deus Calma, calma Nossa, nós errou um tapa Ah, não, mano Muito fraquito, frango Muito fraco Não tem como ganhar do Jubicoxinha, cara É o Jubicoxinha Não tem como, velho É o coxinha pipoca, né? É o coxinha É o deus do mundo ninja, velho É o Jubicoxinha Você já perdeu a vantagem quando você tomou um pau, né? Pra isso aqui Vamos lá de novo, então, desse aqui Vai Quer tentar de novo? Sério? Se perder Se é armadura, vambora Perder mais uma vez a humilhação, hein? Ah, vambora, né? Um, dois, três E valendo, vamos ver Calma aí, esse modo não tá ativado Calma, calma Aí, ativei, bora Perder mais uma vez a humilhação, hein, fragão Não vou perder, não Relaxa Tô com sangue no zóio e na pipoca Vambora, pipoquinha Eita, não dá pra acertar, mano Os dois tão com medo É difícil, mas dá Quem tomar vantagem acertar o primeiro, vixi Quem tomar vantagem... Já tomei Tá, tá um a um, então Eu tomei a vantagem, mas agora eu perdi a vantagem Opa, ganhei a vantagem de novo Não, não, não Opa, aí, frangão Pote Pô, frangão Ah, mano, que isso, cara? Mano, pode usar tudo o que você tem aí, amigão Quer tentar? Usa tudo o que você tem aí Acabou tudo o que eu tenho, era só isso mesmo É, acabou todos os módulos? Poxa, quer tentar me matar de novo não, velho? Eu deixo, eu deixo, eu deixo, pra ficar mais humilhante Eu deixo Eu gosto quando fica assim Quando a pessoa perde e fica triste Ah, eu tô triste Vou atrás de novo Se perder mais uma vez aí vai ser triste, hein, frangão Pipoca Se perder mais uma vez aí é triste, hein, frangão Pô, eu te acertei e você me acertou Vai, bora Caraca, velho Mano, o que que você tá na mão, velho? Deixa um tridente, foi o que você me deu com o pvp Dá oito de dano igual a sua espada Ai, ah, mano Teu problema é que você para, mano Eu fiquei com três barras de vida Era mais um tapa e eu morria Aff, eu não acredito Era literalmente mais um tapa e eu morria Bom, frangão Mas muito obrigado Como sempre, como todo bom e velho Troca Perdedor Exatamente, amigão Perdedor E aí, quer fazer o acordo do lado de trocagem? Tá de pé? Ai, ai Valeu, galera Deixa o like aí Tchau, menino Bom, é isso então Espero que tenham curtido Se tiver gostado, deixa aquele gosteizão Se tiver um próximo troca, a gente poderia fazer ele com desafio Gostaria de adorar Eu adoraria ver o frangão trocar de nick Modar pra lixinho 113 Quem sabe Ou corninho 113 Quem sabe Ou fraquinho 113 Quem sabe Tem muita coisa que a gente pode trocar o nick dele, hein Enfim, até o próximo vídeo Deixa aquele gosteizão Comenta uma coisa nos comentários E esse aqui foi mais um Troca Eu espero que tenham gostado Eu espero que vocês tenham curtido Porque, cara, essa série aqui é muito old no canal, velho E adora reviver ela às vezes Fui E aí E aí